Bom dia, minhas lindas! Tudo bom? Hoje é dia de Boca Rosa, a peça! Uuuuh! Postei nas minhas redes sociais dizendo que eu iria pra peça, né? E muitas meninas me pediram pra eu gravar vlog desse dia, então cá estou eu pra gravar esse vlog pra vocês. Espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? De passar esse dia tão especial comigo. Eu sei que vai ser muito legal e, gente... Ai, meu Deus, eu tô muito, muito ansiosa! Ainda são 11 e pouco da manhã e a peça começa às 5 horas lá no Teatro Rio Mar, que é de Fortaleza. Se você quiser saber como é que vai ser meu dia, como é que vai ser... Enfim, tudo, 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 continue assistindo esse vlog, tá? Não sai daí! Gente, eu tô escolhendo a roupa que eu vou... Eu acho que eu vou de calça mesmo e eu tô pensando em ir com essa camisa, mas aí eu não sei com que blusa eu vou, né? Pra amarrar ela na cintura. Ah, gente, e eu vou de salto. Eu vou com esse meu salto aqui, que é muito bonitinho. Eu adoro ele e eu vou com ele. Ah, gente, não sei. Não sei se é esse look, não sei. Ainda vou decidir, aí eu mostro pra vocês. Quase chegando a hora de irmos... Vai, amor! Eu lavei meu cabelo e aí ele penteou. Devia estar gravado, é muito engraçado ele penteando meu cabelo. E aí eu vou já ajeitar esses cabelinhos, vou me maquiar e vou me vestir e vou lá pro Rio Mar. Não sei se eu gravo eu me maquiando a maquiagem que eu vou fazer pra vocês. Tipo se arrume comigo dentro do vlog. Não sei, tô pensando ainda. O que que você acha? E olha, essa cartinha. Eu fiz uma cartinha bem pequenininha pra ela, ó. Deixa eu abrir, ó. Pera, deixa eu te ajudar. Vai. Eu fiz uma cartinha bem pequenininha pra Bianca. Bem pequenininha, assim, ó. É, besteira, sabe? Besteira. Daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Assim, gente, é... Eu estou me arrumando já. Não reparem o Bruno lá atrás. Que ele tá ali mexendo no notebook. Só fazendo uma pesquisa. Só pesquisando esse negócio ali. Mas aí eu já vou começar a me arrumar. Eu tenho que começar a me arrumar, sei lá, duas horas antes de sair, né? Ele, meia hora antes de sair, vai lá na casa dele, se arruma e volta. Rapidinho, então. Então eu vou fazer uma maquiagem aqui. A luz pode não estar muito boa porque eu não tô com a... Com a minha luz normal que eu uso pra gravar vídeos. Porque isso é mais um estilo vlog mesmo, tá? Então eu vou pegar as coisas aqui. Vou usar primeiro esse praímer aqui da Magi, da Avon. Esse aqui que eu sempre uso aqui com vocês. Vocês estão cansadas de ver, né? Vou acelerar um pouco a maquiagem, gente. Porque esse vídeo é mais vlog do que tutorial de maquiagem, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já tô pronta pra ir pra peça. E eu vou mostrar o meu look pra vocês. Olha aí. Vou mostrar meu look pra vocês, ó. Eu vou com essa blusinha aqui branca. E com essa calça normal. Aí eu dobrei a barra dela. E vou com esse salto que eu falei pra vocês que ia, né? E aí essa criaturinha vai também, né? Como sempre. E eu tô morrendo de calor. Tô só esperando o Uber, porque a gente vai de Uber. Vamos aqui no Rio Mar. Rio Mar. Olha quem cortou o cabelo. Corteu o cabelo. Tá feliz. Fez a barba. Tá feliz que cortou o cabelo. Tá mais alta que eu, meu amigo. Estou de salto. E aí nós estamos indo agora. A caminho. Não sei se a gente vai comprar um negócio. Vai atrás. Eu vou atrás de comprar uma lembrancinha pra dar pra Bianca. E eu espero que dê tempo. Já são 4h35 e a peça começa 5 horas. Espero que seja rápida. A gente vai correndo lá pro teatro. Daqui a pouco eu mostro pra vocês mais, tá? Estamos entrando. Olha a emoção da pessoa. Muito emocionado. Ai, gente. Eu nunca vim no teatro. Não, mentira. Já vim, sim. É G27. G27. Tem número não, né? Tem? G. G. Acho que é ali. Nossos três. Qual é? 27? Tá. Com licença. Ui. 27? Nós estamos pertinho. No teatro. E olha, nós estamos bem pertinho do palco. O palco é alegre. Tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa. Torteio pra ir ver a Bianca no camarim, mas eu não ganhei. Fiquei tão triste. Mas agora vai começar. Mas agora vai começar. O que é isso? 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 E aí ficou lá, né? A gente ficou lá conversando e ansiosas pra que a Bianca chegasse, né? E aí passou um tempinho, a Bianca chegou, a gente viu que era a Bianca, ai meu Deus, a gente ficou toda ansiosa, toda nervosa. E aí pronto, ela chegou, ela chegou lá, ela chegou lá, deu super atenção, ai gente, foi muito legal, eu não consegui gravar pra vocês porque um pouco antes da Bianca chegar, o meu celular descarregou total, então ele desligou, não tinha como ligar, eu não tinha carregado o portátil ali comigo e nossa, eu fiquei muito triste porque eu queria gravar snap com ela, eu queria gravar vlog também, vídeo pra colocar no vlog, então não deu pra gravar. A gente entrou, a gente bateu foto, a gente bateu foto. Ela autografou a minha revista, olha gente, ela autografou a minha revista, ela foi uma fofa. A Bianca tava super cansadinha, dava pra ver na fisionomia dela que ela tava cansada, todos da equipe estavam muito cansados, e aí a Bia Guedes também tava lá, né? A Luísa tava lá, e aí eu e a Bia Guedes a gente papiou e tudo mais, ai gente, foi muito, muito legal. Então foi isso, gente, ai, eu tô realizada, assim, eu tô muito, muito realizada, eu tô muito, muito feliz que eu consegui bater a foto com ela, que eu consegui fazer que ela autografasse a minha revista maravilhosa. E foi muito legal, eles foram super atenciosos, de verdade, assim, a Bia é uma pessoa incrível, que eu admiro demais, demais, e sempre vou admirar, assim, porque ela é realmente uma pessoa incrível, super iluminada. E a peça dela, gente, meu Deus, foi uma peça incrível, eu ri pra caraca, chorei, entendeu? Quando abriram-se as cortinas, assim, e ela entrou, eu comecei a chorar, eu gritava e chorava, gritava e chorava, porque foi muito emocionante, muito, muito emocionante, e vocês sabem, né? Eu sou muito fã da Bianca, e enfim, eu vou finalizando esse vlog por aqui, tá bom? Eu não sei se ficou longo, não sei se ficou curto, mas eu espero muito, muito, muito de coração que vocês tenham gostado de ter passado esse dia comigo, de ter compartilhado esse momento junto comigo. Muito, muito obrigada por tudo, por sempre me acompanharem por aqui, e por ter assistido esse vídeo até o final, tá bom? Então, um super beijo, meus amores, um cheiro, e um abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo, tá? Tchau!